Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Começando o nosso encontro das quintas-feiras com Magalhães Júnior, nosso especialista em televisão. E hoje o Magalhães promete botar para quebrar, não é isso, Magá? É isso aí, Marcelo. Boa noite. Boa noite aos nossos Curiosos. Estamos aqui naquela velha luta, né? E prometemos botar para quebrar hoje, mas vamos deixar para depois da nossa vinheta, né? Vamos lá! Estou preparado, Magalhães. Vamos lá! Meu Deus, quem será ele? O Príncipe Curioso! Bom, deu para perceber, né? Agora até o Marcelo tira... Bom, está certo que é para usar máscara. Faz calor nesse negócio. Quando falaram para usar máscara, não é para usar essa, né, Marcelo? É, fico imaginando aquele pessoal que se veste de teletub para vender algodão doce na praia, viu, gente? Olha, faz calor no negócio desse. É que hoje nós vamos falar de luta livre, telequete no nosso programa. E quando foi que a luta livre passou a fazer parte da grade de programação da TV, Magá? Bom, as primeiras exibições, Marcelo, de luta livre começaram a acontecer ali no final dos anos 50. É, 1957, pela TV Record de São Paulo, canal 7. Quem fazia a apresentação, inclusive, era o Eltron Seysel. Eu trabalhei com ele, o sobrinho do palhaço Arrelia. O nome Eltron é tão difícil quanto Alintor, né? E por isso que ele era chamado de Leto. E a narração era do Raul Tabajara. O patrocínio, Marcelo, era da loja A Exposição. Ela tinha, inclusive, um slogan. Basta ser um rapaz direito para ter crédito na exposição. Era uma loja especializada em roupas masculinas. Então, era um patrocinador de roupas masculinas porque era um programa para homem, né? Era pensado para um público masculino. É, olha, vamos dizer assim que os homens compunham a grande maioria dos telespectadores. Mas há registros em jornais da época, principalmente na Gazeta Esportiva, de que a luta livre agradava também as mulheres. Tanto é que elas costumavam assistir no local. E não só assistiram, elas torciam e muito. Bom, Maga, mas nessa época, já do início, as lutas eram feitas a sério? Ou já tinha aquela coisa de, ah, tem lutador que eram chamados sujos, os lutadores chamados limpos? Como é que era essa questão da marmelada ou não marmelada? Bom, nesse tempo, estamos falando do segundo, a metade dos anos 50, o que se via na TV já era o telecatch e não a luta livre. Porque luta livre é um tipo de luta, assim como a luta greco-romana. E o telecatch é um show de luta livre, é uma luta livre coreografada. Então, já começavam a surgir aqueles lutadores que não eram, assim, lá de seguir muito as regras, né? Chamado lutador que joga sujo. Por exemplo, tinha um argentino chamado Gatica, que ele já se apresentava mais como um personagem irreverente do que como, propriamente, um lutador. Então, vamos aproveitar e contar quais eram os principais lutadores de telecatch nesse início aí na televisão. Bom, a grande maioria era de lutadores estrangeiros. Tinha o Iugoslavo Strica, o chileno Briones, o paraguaio Russite e também o Sansão Paraguaio. Tinha os italianos Cataldi, o Vendramini, o Escomparin e o Pirota. Tinha o espanhol Puig e também o Lobo de Aragão. O nome era legal, né? Os japoneses tinha o Futema, tinha o Kiyomigawa, e o campeão mundial, o Rikidozan. Tinha também o armênio Ararat, o argentino El Toro. Esse argentino El Toro, ele iria permanecer, inclusive, na luta livre dos outros anos. Os portugueses Menezes, José Luiz e o Bargana, que era o rei da cabeçada. Ele decidia muita luta. Ele não era sujo, não, mas é que ele utilizava a cabeçada como um artifício de luta. Tinha os gregos Tzim Atlas e o Costolias. Costolias, inclusive, era um dos maiores nomes. E também os brasileiros, o Búfalo, o Talão, o Machado e o Edgar Duro. E também um personagem que não se sabia a sua origem, que era o Mr. X. Obviamente um lutador mascarado, que ninguém sabia quem era. Então, sem querer, eu vim vestido de Mr. X hoje. Já está mais para Mr. Z. Os nomes são muito legais. O Armênio Ararat, que é o monte em que a Arca de Noé parou ali. Os nomes são muito legais, muito engraçados. E é verdade que nessa época, Maga, tinha um lutador que era surdo, mudo também? Não, não tinha um, não. Eram dois. Tinha um argentino chamado Batalha. O apelido dele era Maria Bonita. Mas eu não sei bem por quê. Não sei se é porque ele demorou muito para ganhar a primeira luta. E tinha também um brasileiro chamado Jair, que também era surdo do mundo. Mas que eu me lembro, com certeza, o Jair era um lutador limpo. Ou seja, nem todo Jair é do mal. O Maga, e aí fez sucesso na TV Record? Aquela velha história de sempre. E todo mundo resolveu fazer também? É, nos anos 50, nem tanto. Mas nos anos 60, 70 e 80, toda a emissora, principalmente da região sudeste e da região sul, transmitiu, em algum momento, um programa de luta livre. A TV Cultura, quando ainda era dos diários associados, a TV Tupi, a TV Rio, a TV do Rio Grande do Sul, a TV do Paraná, até a MTV, a cabo, já transmitiu o Luta Livre. Mas dá para dizer assim, quando foi que realmente aconteceu aquele boom de programa de telecatch? Bom, aquele boom aconteceu mesmo na metade dos anos 60. Porque até 1965, quem mantinha o telecatch direto na grade horária era a TV Record, sempre aos sábados. Ela, inclusive, era chamada assim, jornada esportiva noturna. Aí, no ano de 1966, a TV Excelsior, praticamente no mesmo horário, surgiu com o seu programa de luta livre. Aqui em São Paulo, era chamado de luta livre. No Rio, já era chamado telecatch. E era apresentado pelo Edson Bolinha Cury. E era narrado pelo grande Arapuã. E ali começou a ser show, ali começou a ser telecatch mesmo, para valer. A narração era uma personagem. O Arapuã, narrando, era um personagem. Os juízes eram personagens. Havia o juiz imparcial, tipo Camorim, e juízes totalmente parciais. Aqueles que faziam de conta, que não estavam vendo ali, aquilo que aprotavam os lutadores sujos. Por exemplo, o juiz Isidoro de Cária, Valdir Gentili. E a plateia também era uma personagem. Tinha, no telecatch da Excelsior, tinha uma senhora, a dona Nair, ela sentava na primeira fileira. E ela usava uma sombrinha, às vezes até a própria bolsa, para bater naquele lutador sujo. Ou quando ele entrava, ou quando ele caía do ringue. E tem um momento que é muito legal, que eu gostaria até de lembrar. Tinha um lutador chamado Cigano. Ele tinha um de bigode, usava uma bandana. Ele sempre apanhava da dona Nair. E um dia ele entrou com um gato. Um gato. Abraçadinho, assim, não dava para ver o que era. E quando ele chegou perto da dona Nair, ele jogou o gato em cima dela. Então, a luta livre tinha muito disso. Os lutadores também eram personagens. Eles já eram uma mescla de aqueles experientes dos anos 50, como eu citei o El Toro, mas o Barrigana também veio lutar nos anos 60, com uma nova safra de lutadores, já na década de 60, que passaram a ser conhecidos como os jogadores de futebol. Tinha direito até a álbum de figurinha. Eu poderia até citar alguns lutadores aqui. Por exemplo, vamos fazer uma separação. Lutadores sujos. Tinha o Belo, o português, o El Shasky, o Rudy Pamias, que se você olhasse, não parecia lutador, porque era um cara gordo. Tinha o Butcher, o Rasputin, que era o Barba Rocha, mas que, na verdade, não tinha nada de Rasputin, uma tendência russa. Ele era argentino. O Olabarca, o El Gran Caruso, que era um cara que foi campeão do mundo. O Cigano, que eu já citei, tinha o Homem Montanha, que fez muita parceria com o Gran Caruso. O Tomatomá, que depois passou a ser chamado de Mongol. Tinha isso também, né? O cara mudava de nome ali no meio. O Edu, que era um brasileiro bem tosco. O El Toro, que eu já citei aqui. O Verdugo, Marcelo. O Verdugo tinha um assistente, que era o Pé na Cova. Pô, era um nome maravilhoso, né? Era o Segundo, o assistente de um lutador é chamado de Segundo. Tinha o Alibunani. E tinha duas múmias. A múmia branca e a múmia negra. E o cara, que apesar de ser um lutador, vamos dizer assim, do mal, mas todo mundo gostava dele, era o Tony Videla. Ele era argentino. Todo mundo gostava dele, por quê? Porque ele era muito engraçado, né? As coisas que ele fazia no ringue eram coisas de fazer você rir. E ele também mudou de nome, mudou inclusive de personagem. Teve uma época em que ele foi o executivo. Então, ele entrava de terno, gravata, pastinha 007 e tinha uma secretária. Isso era muito legal. E o pior deles, o pior de todos os lutadores sujos, era o Aquiles, o matador. O nome já diz tudo. E aí, vamos falar dos lutadores limpos, né? Podia citar aqui o brasão, o loiro moreto. Ele não era tão loiro assim, assim como seu companheiro Bob Léo. O leopardo, que era mascarado, né? Ele lutava agachado, como se fosse o felim do leopardo. Tinha o Robin Hood, que também era mascarado. O Hércules. O Hércules era um cara que ele tinha, para quem não é de São Paulo, eu moro num bairro chamado Moca. O Hércules tinha academia no bairro da Moca. E uma vez, eu fui até a academia só para ver o Hércules, que era um cara enorme, forte. E ele era muito rouco, né? E eu fiquei meio abismado de ver aquele cara. Eu tinha lá meus 12, 13 anos, e vi aquele cara a quem eu assistia pela televisão ali pessoalmente. tinha o Volpe, que era um alemão, um físico privilegiado. Mister Argentina, né? Que ele tinha sido lutador e fisiculturista lá na Argentina. Tinha o Bala de Prata, que era um cara magrinho, para os padrões. E o nome Bala de Prata porque ele era ágil, como uma bala. Marcelo, nocaute Jack. Esse cara foi lutador de telecatch e iria se tornar depois massagista da seleção brasileira. Famosíssimo. Famoso, né? Assim como era famoso o Cangaceiro, que, apesar do nome, porque normalmente Cangaceiro, você fala, pô, o cara era, será que era da linha, ali do Lampião? Não, ele era do bem, lutava muito. Assim como o marinheiro, que ele era tão peludo quanto eu, só que ele era careca. Ele era o rei da tesoura voadora. O tigre paraguaio, que de paraguaio não tinha nada, na verdade ele era argentino, era cabeludo. E era um cara que ele tinha uma coisa, antes de se apresentar, ele fazia umas evoluções com o corpo, principalmente o tronco, que era uma coisa que fazia principalmente as mulheres ser levadas à loucura. O Michel Cerdan, careca, forte, e Michel Cerdan chegou a trabalhar algumas vezes conosco ali na Praça Nossa. Eu escrevi várias participações do Michel Cerdan, várias delas com orgulhias. Michel é um cara sensacional. Um personagem, também mascarado, chamado Fantomas. Esse personagem, Fantomas, que ele andava com uma perna dura. dizia-se que era porque ele tinha sofrido um acidente e tal, mas isso quem criou essa personalidade dele foi justamente o El Toro. Quando foi criado o personagem, tinha que ser um cara muito forte, que era como o El Toro. Então, quando o Fantomas lutava, o El Toro não lutava, porque ele tinha que entrar fantasiado de Fantomas. Fantomas e o El Toro nunca lutaram. um contra o outro. Depois, o Ali Bunani é quem acabou pegando esse personagem para exercer. E terminar com o Ted Boy Marino, que é um grande nome. As revistas traziam, inclusive, o programa de luta da semana, Marcelo. Ali, quem é que ia lutar, tal, etc. E era extremamente acompanhado. A gente se preparava para poder seguir aquelas lutas que as revistas traziam. Marga, já que você está falando de revista, deixa eu só fazer um registro, porque é uma coisa que eu gosto, embora não vai te dizer que eu assistia nessa época. Mas, em 1984, quando entrei para a revista Placar, como estagiário ainda, eu acabava sugerindo matéria... Porque, assim, os grandes repórteres cobriam os grandes eventos, os jogos dos times. Então, tinha lá o setorista do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos. E o estagiário não fazia isso. O estagiário era para outras coisas. E eu tentava apresentar sugestões de pautas para pegar alguma matéria diferente para fazer. Era uma época que a revista Placar estava falando de outros esportes também. E aí me veio a ideia de pedir para fazer uma reportagem mostrando onde andavam esses lutadores. Um pouquinho desses lutadores que eram muito sucesso. E aí descobri que existia uma empresa chamada Astros do Ring que reunia alguns desses masters. É como se fosse Luta Livre Master. Eles tinham lá um grupo e eles vendiam shows para ginásios da periferia, de outras cidades. Então, fui fazer uma matéria sobre uma noitada dessas. Então, era num ginásio, não vou lembrar da cidade agora, mas se juntou 150 pessoas. Então, tinha o show lá. Tinha o apresentador, chamava. E eu conheci alguns. Eu conheci o Pequeno Polegar, eu conheci o Dragão de Caruaru, o Nino Mercury, que era um famoso, o Aquiles, que eu não sei se era o Aquiles mesmo ou se alguém... Não, o Aquiles sempre foi. Então, eu conheci o Aquiles. O nome dele era Vespaciano. É, que era. e o nome da reportagem era A Luta pela Sobrevivência. Conheci o Satã também. O Satã tinha uma cara de mal que era impressionante. Ele parecia o gênio do Aladim, mas muito mais mal, com aquele cavanhaque. E tinha lá também o ajudante, o Perninha, que era um cara que tinha uma deficiência física mesmo na perna. Sim. Era o ajudante. O Perninha foi durante, principalmente nos anos 70 e 80, que era o segundo, como era o nome do ajudante, ele tinha uma participação muito intensa, porque às vezes ele segurava o pé do lutador limpo, distraía o lutador limpo, que era para o lutador sujo poder tirar partido disso. Apanhava muito também. Apanhava bastante. Eu tive acesso, fiquei andando entre o show e o vestiário ali, onde eles estavam se preparando. E eles ficavam ensaiando, uns golpes, combinando quem ia ganhar, quem ia perder. Era uma coisa muito divertida. E eu lembro de ter apurado um pouquinho, que você está contando aqui para a gente, desse sucesso mesmo que era, que você falou, entre 64 e 69, eram cinco programas que você listou. E na época tinha um número que nessa época, esses cinco programas, eles juntavam três milhões de telespectadores. Então não é à toa que tinha algo de figurinha, capa de revista, eles eram ídolos de verdade. É, inclusive, o nome dos programas, eles variavam bastante. Por exemplo, teve Astros do Ring, teve Gigantes do Ring, Reis do Ring. Tinha nome que ficava claro onde é que o programa era veiculado. Por exemplo, Campeões do 13. Era daqui de São Paulo. Era pela TV Bandeirantes, Canal 13. E o famoso, o mais famoso de todos, era o Telecatch Montilla, que era patrocinado pelo RUM Montilla, que começou na TV Excelsior e passou para a TV Globo. Mas não se falava muito o nome do programa. Falava normalmente Luta Livre ou Telecatch. A gente usa muitas expressões hoje em dia, que se a gente fala assim, deu uma tesoura, deu uma voadora. Eu acho que eram termos que nasceram aí. Eu estava vendo, no momento que você estava passando ali a programação, e apareceu alguma coisa como Luta Australiana, que eu não faço a menor ideia do que seja. A luta australiana é uma luta em que participam duas duplas. Em geral, uma dupla de lutadores sujos e uma dupla de lutadores limpos. Teoricamente, só poderiam estar no ringue um lutador de cada dupla. O outro fica de fora. Para isso que está de fora, poder entrar, o que estava dentro tinha que sair. Então, tinha até uma jogada. Tinha que um bater a mão na mão do outro para poder entrar. Agora, isso acontecia muito com os lutadores do bem, os lutadores limpos. Agora, a dupla de maus, os sujos, nem pensar. Às vezes, ficavam dois sujos contra um limpo. O público se enfurecia. Era uma coisa australiana. Na australiana, o bicho pegava mesmo. É meio Harlem Globetrotters, que tem umas coisas lá que falavam. Vamos combinar que é sério. O Maga, você mostrou a questão do público, que tinha gente que se aborrecia, tinha a dona Nair lá que ia bater na pessoa. Mas isso, as pessoas estavam levando na brincadeira ou tinha gente que achava que era sério de verdade? Porque às vezes falavam assim, eu estou nessa brincadeira, nesse teatro, eu vou participar também. Ou não? Tinha gente que ficava brava mesmo achando que aquilo era verdade. É, tinha gente que ficava brava ou brava. Tinha muita mulher que ficava brava, principalmente com o lutador sujo, ou com o juiz que pendia para o lado do mal. O juiz é sempre xingado. Isso, acho que desde que o mundo é mundo, acontece isso. mas tinha gente que reclamava, xingava ali do lugar, tal, etc. Mas teve gente que chegou a invadir o ringue para fazer justiça. Por exemplo, teve nos anos, eu não lembro se eram os anos 80 ou 90, durante uma luta australiana, eu lembro disso porque eu estava assistindo essa luta, era uma luta australiana entre a dupla Múmia Negra e o Belo, que de Belo era só o nome, esse português era terrível, contra o Moreto, que era um loiro, que usavam, porque o Ted Bonamarino era loiro, muitos lutadores tingiram o cabelo de loiro para ir na onda e o Moreto foi um deles. A dupla era Moreto e Michel Cerdan. Michel Cerdan nunca tingiu o cabelo porque ele era careca lustroso. só que o juiz era o índio soltense, que era aquele juiz que pendia para o mal. E teve um momento, vários momentos, em que a dupla de sujos ficou ali quase que matando, principalmente o Michel Cerdan. E o público se revoltou a ponto da luta não acabar. Nós temos, inclusive, um vídeo, um trecho dessa luta que foi, se não me engano, no ginásio do Ibirapuera e foi narrada pelo Carlos Valadares e a narração dele era ouvida no próprio ginásio. Então, eu acho que isso, inclusive, ajudou a que o público se revoltasse. Vamos ver. Vamos lá. O Cabralo bate, bate a Lúbia. O Bencete, o Michel não está conseguindo ficar em pé, cortado. o Michel não está conseguindo ficar em pé. Olha lá em cima. Olha lá em cima. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Veja só. opa, 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 opa. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Gente, que horror isso, Maga Que horror Que horror Fantomas, há quanto tempo eu não vi a você Um prazer estar a cara máscara com você Bom, Maga, qual foi o lutador mais famoso da história do Telecat? Fui eu, Fantomas? Não, você ali ficou entre os cinco primeiros O mais famoso aqui na televisão brasileira Com certeza foi o Ted Boy Marino O nome dele era Mário Marino Ele nasceu na Calábria Ele bate muito nele O nome dele era Mário Marino Ele nasceu na Calábria, na Itália Viveu na Argentina há algum tempo Lutando, inclusive Aprendeu a luta livre ali na Argentina E veio para o Brasil ainda jovem Faleceu em questão de oito anos Mais ou menos, oito, nove anos E ele se tornou um ídolo dos anos 60 e 70 do Telecat Isso foi a ponto de Até gente da luta livre mesmo Luta livre propriamente dita Não aceitar muito seu sucesso Coisa ali como, por exemplo, a família Grace Achava que depreciava a luta livre A aceição do Ted Boy Marino Quando ele estava ainda na TV Excelsior Foi o que levou a participar De uma série chamada Adoráveis Trapalhões Foi criada pelo Wilton Franco Essa série era Ted Boy Marino Ao lado de Wanderlei Cardoso Ivon Cury e Renato Aragão Esse programa, Marcelo Que estreou em 1966 Ele foi o embrião dos Trapalhões O Wanderlei Cardoso era o galã O Ivon Cury Era uma espécie de mediador O Renato era o palhaço E o Ted Boy Era aquele que lutava Brigava quando a citação Engrossava Isso fez com que ele abandonasse a TV Excelsior E passasse para a TV Globo Assim como a grande maioria Dos lutadores de Telecatch Para formar o grande líder de audiência O Telecatch Montilla Na TV Globo chegou, inclusive A bater índices de audiência São índices incríveis O Ted Boy Marino Na TV Globo Chegou a fazer série Como protagonista A série se chamava Os Astronautas Inclusive Teve lá um episódio Que ele contracenou com a Vanuza Outro com o Verdugo Ele também participou Como apresentador De um programa de gala Ao lado da Célia Beer Um programa chamado Oh, que delícia de show Esse programa Ironicamente Ia ao ar Quase no mesmo horário Do Telecatch Remanescente Na TV Excelsior O Marga Sabe que em 2007 Durante os Jogos Pan-Americanos Do Rio de Janeiro Eu fui pela ESPN Para fazer matéria Sobre o esporte Na cidade Não necessariamente Da competição Mas um pouco Da vida esportiva Da cidade E aí eu lembrei Do Ted Boy Marino Porque tinha luta Greco-romana No programa Dos Jogos Pan-Americanos E eu falei Ah, vou falar sobre luta E vou conversar com ele Ele me recebeu muito bem Ele morava Num prédio Ali na Praia do Leme Bem de frente para o mar Um apartamento alto Um apartamento grande Antigo, mas muito grande Com muito troféu Ele tinha muito troféu Muita lembrança Dessa época Um cara super gentil Gostei demais De conhecê-lo Ele nunca perdeu o sotaque Nunca, nunca, nunca E foi impressionante Tem registro de lutas Do Ted Boy Marino? Não Registros de luta Não Tem muita gente Inclusive é bom A gente falar isso Que se diz Portador De cenas Ali Do Telecatch Montila Mas o que na verdade Existe São cenas De lutas Que foram filmadas Num filme Em que ele protagonizou Ao lado do Renato Aragão Em 1968 Esse filme Se chamava Dois na lona O nome é muito legal Porque eram dois caras duros E dá para lembrar Inclusive De um trechinho Com a luta Do Ted Boy Marino No filme Os dois na lona Claro que Tem um momento Que vai aparecer ali Montila E tal Porque é como se fosse O Telecatch Montila E tem a narração Do Tércio de Lima Vamos ver Vamos lá Vai as cordas Elvino Marino Espera com os dois pés Aí está a queda Levanta-se Marino O tac Saiu Elvino Vai se levantando Novo tac De Ted Boy Marino Para fora do ringue Elvino Está caído fora do ringue O lutador Elvino Voltando Passa pelas cordas Tranquilo Marino Trabalha embaixo Elvino Golpes traumáticos Uma boa abraçada De Elvino Agora a direita Cai nas cordas Ted Boy Marino Empurrado novamente A joelhada violenta De Elvino É muito mais pesado Do que Ted Boy Marino Uma diferença De aproximadamente 20 quilos O castigo A joelhada Está levando a melhor Elvino Mais pesado Mais forte Ted Boy Marino Vai medir forças Não me parece bom Esse expediente Elvino envolve Marino Passa para as suas costas Bate com ele De encontro ao peito Aí está o castigo Do lutador Elvino Em Ted Boy Marino O vencedor Desse combate Estará classificado Para a grande final Ainda Marino Tentando se safar Do aperto Que lhe dá O lutador Elvino Agora o pontapé duplo O tac Tesoura voadora Ela vai Elvino Subiu novamente Marino Nova tesoura Tesoura Elvino Pelos cabelos É a terceira tesoura consecutiva Somente a base De agilidade Somente a base De inteligência Ted Boy Marino Poderá levar A melhor no combate 4, 5, 6 Tesouras consecutivas Agora o tac Bateu nas cordas Elvino Olha o que eu tenho aqui Maga Olha só Olha Eu tenho Então agora Deixa eu mostrar aqui Eu tenho aqui Olha aí Nossa Maga Como você é competitivo Você vê Eu estou numa luta Essa daqui São duas Daquelas revistas Das muitas Em que o Ted Boy Marino Apareceu Como capa E esse filme É sensacional Marcelo E é sensacional Porque é quase uma coreografia É um negócio maravilhoso E eles saíram machucados O que eu vi É que embora Tenha coisa ali Que é técnica Acabavam as lutas Ali com Com corte Com Ah sim Isso Fraturas Por exemplo Aquele lutador Que eu falei O Hércules Um cara enorme Forte Numa luta com Aquiles Sabe Aquele que erra um pouco O golpe Sai um pouco antes Teve o braço fraturado O Ted Boy Também teve Uma fratura Aliás o personagem Verdugo Só surgiu Por causa da fratura Do Ted Boy Precisava se criar Um personagem Para suprir A ausência Do Ted Boy Por um determinado tempo Porque quem Fechava O programa Ou era ele Ou era o Tigre Paraguai Então Criou-se o Verdugo Justamente Por uma fratura No braço Do Ted Boy E o Ted Boy Depois teve Uma vida mais mansa Ele foi Até da escolinha Do professor Raimundo Não foi? Foi Ele fazia O segurança Da personagem Da minha amiga Fafi Siqueira Eu sei disso Porque o texto Era meu Mas o Chico Foi quem criou O bordão Para ele Que era Peroqueci Peroquenó Era o próprio Do Chico No vídeo Que você mostrou Agora Era tipo Uma semifinal O que aconteceu No filme? Dá para contar Um spoiler aí? Não Não só dá Para Não vou fazer Contar um spoiler Eu só vou dizer O seguinte A final Ele foi Para a final E Ele foi lutar Contra um personagem Que era interpretado Sabe por quem Marcelo? Pelo Roberto Guilherme Que anos depois Seria quem? Seria o sargento Pincel No quartel Do programa Dos trapagantes Muito bom Muito bom Fechamos com chave de ouro Tem uma chave de braço E a chave de ouro É isso aí Então olha Lembrando que sábado Tem o Olá Curiosos No Olá Curiosos Você assiste um trecho Aqui Os melhores momentos Do programa Você pode acompanhar Também Todos Os outros 22 Programas Que o Maga Já fez No arquivo Do canal Do canal Do Youtube Do Guia Dos Curiosos Estão todos lá Um programa Melhor que o outro Com histórias saborosas Como essa aqui E com um acervo Incrível Que o Maga Tem também Eu fui modestamente Mostrar um DVD E já Começou a puxar Revista antiga Eu não consigo competir Maga Super obrigado Até quinta que vem Valeu Marcelo Um grande abraço Tchau